É impossível esquecer o que vivi Impossível esquecer o que senti Pois tudo que morre fica vivo na lembrança Como é difícil viver carregando esse midério na cabeça Mas antes que me esqueça Antes que tudo se acabe Eu preciso dizer a verdade É impossível esquecer você É impossível esquecer o que vivi É impossível esquecer o que senti É impossível É impossível É impossível esquecer você É impossível esquecer o que vivi Impossível esquecer, porque eu senti Tudo que morre, fica vivo na lembrança Como é difícil viver, carregando o cemitério na cabeça Antes de me esqueça, antes que tudo se acabe Eu preciso, a verdade só você que me deram Impossível, é impossível É impossível esquecer o que sentia É impossível É impossível esquecer o que vivi É impossível esquecer o que sentia É impossível Impossível, impossível esquecer você Impossível esquecer o que me vi Impossível esquecer o que senti Impossível É impossível, impossível esquecer Vocês! Uh, uh, uh Janaína droga todo dia, está eu pianza Na hora de ir na cama, sranaína Sansa, o dia não passou Nhâná não aconteceu Janaína passou, signa passando Eu digo, eu não tenho que ser feliz Mas eu tenho que ser feliz Eu não tenho sua vida Mas ela diz Que a verdade tudo ela tem sonhos Ela diz Que um dia a gente ia de ser feliz Ela diz Que a verdade tudo ela tem sonhos Ela diz Que um dia a gente ia de ser tão bem alto Janaína é beleza de Jesus, abraços, mãos Beijos, anéis e lábios Dentes e sorrisos soltos Que escavam do seu rosto Janaína é só lembrança de amor e plantados Hoje apenas mais uma pessoa que tem medo No futuro que aconteceu Que alimenta do passado Ela diz, ela diz Que a verdade é tudo, ela tem sonhos Ela diz Que um dia a gente há de ser feliz, feliz, feliz Ela diz Que a verdade é tudo, ela tem sonhos Ela diz Que um dia a gente há de ser feliz Se Deus quiser Ele quer Se Deus quiser Já não imagina não Quantos anos tem Já na imidência Outro aniversário Já na imidência Todo dia a gente há de ser feliz Já na hora de ir pra cama Já na imidência O dia não passou E nada aconteceu A gente há de ser feliz Que um dia a gente há de ser feliz Ela só diz que um dia a gente há de ser feliz Se Deus quiser Se Deus quiser Boa tarde Belo Horizonte Esse é o nosso primeiro Prime Já começo dizendo que vai ser um Prime inesquecível Vocês acham que tá quente com esse sol? A gente vai esquentar ainda mais Pois é pessoal, olha só Nós vamos ao longo desse show Como todo show que tem muitas bandas A gente acaba fazendo ele um pouquinho menor Pra que todos possam assistir Todas as bandas com tranquilidade Essa é uma canção que nós vamos tocar muito especial pra gente Ela tem 20 anos do seu sucesso É uma canção que nós lançamos num EP Celebrando músicas românticas da gente Um EP chamado 12 de Junho Que a gente convida vocês a conhecer Nas plataformas digitais E é talvez uma das canções mais emblemáticas Nos últimos 20 anos do biquíni A canção chama-se Quando eu te encontrar Eu já sei o que os meus olhos vão querer Quando eu te encontrar Não eu te encontrar Não o quiso me contido Perdi em algum lugar Felicidade que transporta Não parece não querer parar Não quer parar Não vai parar Eu já sei o que os meus lábios vão querer Quando eu te encontrar Olhado de prazer Vão querer deixar E o que na vida não se cansa De se apresentar Com o seu olhar Deixa-nos te extravasar De demonstrar Vem comigo! Faz dor pra me dizer Chorar, beijar, te abraçar É isso que quero fazer É isso que quero dizer Eu já sei o que os meus braços vão querer Quando eu te encontrar Na forma de um ser Vão te abraçar Um abraço abertado Pra você não escapar Se você for de me faz crer Se você for de me faz crer Que o mundo pode acabar Vai acabar Vai acabar Nunca me disseram O que devo fazer Toda a saudade acorda A beleza que faz sofrer Nunca me disseram O que devo proceder Chorar, beijar, te abraçar É isso que quero fazer É isso que quero dizer É isso que quero dizer Vem todo mundo comigo na palma da mãe Eu explico como Parece não querer parar Não quer 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 parar Nunca me disseram O que devo fazer A saudade acorda A beleza que faz sofrer Mas nunca me disseram Como devo proceder Chorar, beijar, te abraçar É isso que quero fazer É isso que quero dizer Chorar, beijar, te abraçar 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 Música As ruas do meu rio, meus olhos são distantes Eu quero te mostrar os lugares que encontrei Como o céu pode mudar de cor Quando encontro o mar, quando encontro o mar Um sonho no horizonte, uma estrela na manhã De repente a vida pode ser uma viagem E o mundo todo vai caber Nessa canção, nessa canção Vou te pegar na sua casa Deixa tudo arrumado Vou te levar comigo pra longe Tanta coisa nos espera Me espera na janela Vou te levar comigo Eu quero te contar As histórias que eu ouvi E nas diferenças Vou te encontrar O amor vai sempre ser amor Em qualquer lugar Em qualquer lugar Por isso eu vou Te pegar na sua casa Deixa tudo arrumado Vou te levar comigo pra longe Tanta coisa nos espera E espera na janela Vou te levar comigo, meu Vou te pegar na sua casa Veja tudo arrumado Vou te levar comigo pra longe Tanta coisa não espera Me espera na janela Vou te levar comigo Oh, na longe Dane-se a hora Se é cedo, se é tarde Dane-se a capa A foto, o bigarde Dane-se o mundo O raso profundo Dane-se nada Dane-se tudo Quando você tá aqui Dane-se o mundo Quando você sorri Dane-se filme A história é o ator Dane-se Gabriel De Rio Monroe Dane-se Figo Ronaldo se dane Dane-se tudo Que não tiver Dane Só penso nela Quem é ela O nome dela Dane-se clipe A banda O cantor Dane-se tédio O vento O calor Dane-se tempo O passado O futuro Dane-se nada Dane-se tudo Quando você tá aqui Dane-se o mundo Quando você sorri Dane-se emprego O salário padrão Dane-se medo Uma loucura razão Dane-se a moda Dane-se a moda Dane-se tudo Dane-se tudo Dane-se Só penso nela Quem é ela O nome dela Dane-se ela Só penso nela Quem é ela O nome dela Dane-se a moda Dane-se a moda Dane-se a moda Dane-se a moda Rodas de sol Trovas em dó Uma brasileira Uma flora inteira Eu digo You 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 Nada demais Nada através Uma alegria em meia Uma brasa incendeia You 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 Deixa o sal no mar Deixe tocar Aquela canção One more time 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 Dança a moda Segunda Dança a capa Roda o encarte Dança o mundo Um rato profundo Dança o nada Quando você tá aqui Dança o mundo Quando você sorri Dança o filme A história é o ator Dança o cabrinho Dane-me no morro Dança o verso A rima também Dança o tudo Que não tiver Dane Só penso nela Quem é ela? O nome dela É Dane ela Só penso nela Quem é ela? O nome dela É Dane ela Mas Só penso nela Quem é ela? O nome dela E o nome dele é Marcelo Magal O nome da E o nome dela Doi A história Doi Doi Amor Doi Doi Amor Doi 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 E adorados sejam aqueles que amam essa desordem Nós viemos a ripoque e este mundo é um grande choque Mas não somos este mundo de cidades em torrentes De pessoas em correntes A primeira música que o Renato Russo cantou fora da região urbana Foi exatamente essa canção com o biquíni Mas hoje todos nós vamos cantá-la juntos, ok? Errado é humano, depende de quem erra Esperamos pela vida, vivendo só de guerra Errado é humano, depende de quem erra Esperamos pela vida, vivendo só de guerra Errado é humano, depende de quem erra Esperamos pela vida, vivendo só de guerra Errado é humano, depende de quem erra Esperamos pela vida, vivendo só de guerra Liberta as quais será também Almoçados soldados Chegamos atrasados, subindo com a cidade antes de nós Mesmo assim, batendo só de guerra O dia, transformando em lataria Todo o que estiver ao nosso alcance ¡Eso é humano, né?! Ainda vivendo só de guerra Chega de barra, chega de barra, chega de guerra Quem nunca fala, fala erra Joga a primeira pedra Aqui na terra o bicho se pega, fica violento Meu raciocínio transformado em racionamento Só que talento é minha forma de reprodução Bota a câmera, bota a luz que eu continuo em ação Aproveitando nossa liberdade Pelo horizonte e o biquíni Meio bem dourado sejam os senhores do progresso Esses senhores do progresso Arão é humano, depende de quem erra Esperamos pela vida vivendo só de guerra É bem que ninguém erra Esperamos pela vida, vivendo só de guerra Chega de fara, chega de mar, chega de guerra Quem nunca para, fala merda Vivendo só de guerra Naquela terra, o bicho pega, fica frio Esperamos pela vida, vivendo só de guerra Temos esmalhados, coadeados Esperamos pela vida, vivendo só de guerra Conquistar trinta as vitórias Esperamos pela vida, vivendo só de guerra Conquistar trinta as evangéria Esperamos pela vida, vivendo só de guerra Esperamos pela vida, vivendo só de guerra Somente o amor e não o ódio Somente o amor é capaz de uma revolução Eu acordei com o seu gosto E a lembrança do seu gosto Porque você se fez tão linda Mas agora você vai embora Quanto tempo será que demora Um mês pra passar A vida inteira de um inseto O embrião, o embrião pra vir afeto A folha do calendário O trabalho pra ganhar um salário Quando daqui a um mês Quando você voltar Quando você voltar A lua vai tá cheia E no mesmo lugar Se eu pudesse escolher Se eu pudesse escolher Outra forma de ser Eu seria do seu gosto Eu seria do seu E a saudade em mim agora Quanto tempo será que demora Um mês pra passar Ser campeão Ser campeão na costa do mundo Um dia em Saturno Pra criança que sabe contar Pra levar o pão Daqui a um mês Quando você voltar Quando você voltar Daqui a um mês A lua vai tá cheia E no mesmo lugar Mas daqui a um mês Quando você voltar Quando você voltar Daqui a um mês A lua vai tá cheia Sempre estará Sempre estará Sempre estará Daqui a um mês Daqui a um mês Daqui a um mês Quando você voltar Daqui a um mês Daqui a um mês Daqui a um mês Quando você voltar Daqui a um mês A lua vai tá cheia E no mesmo lugar Aqui, sai aqui Rapidinho, rapidinho aqui, ó Vamos fazer só uma coisa aqui Que eu tô pedindo pra vocês Por favor É isso aqui, ó Não, não, não Tem que ser todo mundo junto Vamos lá, só por favor Ó Tá melhor Vamos fazer uma terceira vez agora Só que a gente não para, tá bom? Aqui, ó Um, dois, três Já Vendo a ventania Me leve para as portas do céu Mas vou puxar nas barras de Deus Vendo a ventania Me leve para onde nasce a chuva Pra um rádio de vento Me deixe que é um lugar Os visitativos Nos repartas E nos brindos Vendo a ventania Quero juntar Quero juntar pra você E pegar os valores do mar Quero encolar nas pipas dos rios Vou dar meus beijos pelo mar Vendo a ventania Vendo a ventania Me leve para a América Vendo a ventania Vendo a ventania Vendo a ventania Me leve para os quatro troncos do mundo Me leve para qualquer lugar Vendo a ventania 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 Me faz a voltar Aquele som caderno e pulo que eu perdi Me faz a voltar Lê-lê-lê-lê O vento, a ventania me leve Às bordas do céu Pois vamos chamar Às bordas de Deus Paraná O vento, a ventania me leve Pra onde? Isso Na lágrima e ao evento Me deixe cavocar Me desvoar Eu digo Me leve Eu quero juntar-me a você Carregar Eu quero enrolar Mandar Lembra a ventania Agora que eu tô solto na vida Me leve pra qualquer lugar Me leve, mas não me faça voltar Todos as trondas foram uma lua Que presidência eu também tava lá No estilo de cara, no barulho da rua No arco compondo o mundo, muito bem devagar De lugar, mas de luz e outro Eu poderia no universo encontrar Se não fossem os desafios da lua Revolta o meu rumo, muito bem devagar Não quero mais ouvir Amanhã vai reclamar Não quero entrar no pendeiro Ligar o chuveiro Não me molhar, não Não quero mais ouvir Amanhã vai reclamar Amanhã vai entrar no pendeiro Ligar o chuveiro Não me molhar, não Quando as trondas foram uma lua Eu fugi com eles Me joguei por aí Fugindo de casa No barulho da rua Me esquecendo de tudo Pra me divertir Que lugar, mas de luz Eu poderia no universo encontrar Que não fossem os desafios da lua Revolta o meu mundo Menina, eu não quero mais ouvir Por mais mulheres no rock Não quero mais ouvir Eu quero mais ouvir Eu quero mais ouvir Porque quando as coisas mais ouviram Eu queria entrar no pendeiro O cheque Ou chegou motifs Eu devo mais ouvir Missionários do mundo pagou Proliberando o ódio e destruição Vem dos quatro campos a terra A morte, a discórdia, a ganância, a guerra E a guerra Personários e missões, suicidas Não são alunos, crianças e inimigas Geminais de todas as nações Fada bonita, toda a corações Todo perdão na nossa história O seu raso sujo de sangue e glória Missionários do mundo pagou Proliberando o ódio e destruição Vem dos quatro cantos a terra A morte, a discórdia, a ganância, a guerra E a guerra Personários e missões, suicidas Crianças de tanto Crianças inimigas Generais de todas as nações Fada bonita, todo perdão na nossa história O seu raso sujo de sangue e glória Com muito prazer nos teclados Miguel Mano da Cunha Vindo de todas as partes Mas indo pra lugar algum Assim que a minha raça humana Se demorando um a um Gritei para o horizonte Ele não me respondeu Então, perdem os olhos Tua voz Assim me bateu Graças a Deus Oh yeah, hey! Na-da-da-da-da-da-da! Oh, 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 yeah! Na-da-da-da-da-da-da! Oh, 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 yeah! Na-da-da-da-da-da-da! Now, 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 now! Na bateria! Ámvalo! Menina! A GESPO A CIDADE NO BRASIL 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 O meu amor se dá nada, por favor, chuva ruim Não ode mais, o meu amor é ser Chove, chuva, chove sem parar Chove, chuva, chove sem parar E chove, e chove, e chove, chove, chuva Hoje eu vou fazer uma prece para Deus Jorge, vem chover, pra chuva parar, parar de molhar O meu divino amor, que é muito lindo, é mais que menino Por favor, chuva ruim, não fale mais, o meu amor é ser Por favor, chuva ruim, não fale mais, o meu amor é ser Eu quero um beijão 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 Sobe, chuva, chove sem parar E sobe, e sobe, e sobe, sobe, chuva Chove sem parar Chove e chuva Você é isso Chove sem Chove sem parar Toda vez que te olho Crio um romance diversivo Mudo todos os instantes Só no pouco, pois eu sou De dar indiretas Me arrependo do que digo E pra dizer certo Assim eu tento ser direto Com medo me ataca Sem poder, não era fazer Sei que tento me vencer Acabar com a morte Quando chego perto tudo Esqueci pra um lindo vez Que com o sol não foi errado Talvez Na verdade nada esconde Essa minha timidez A grande agonia Toda hora do dia Eu carrego comigo Na verdade nada esconde Em a timidez Na verdade nada esconde Em a timidez Em também Você, eu carrego comigo Em a timidez Eu carrego comigo NIL 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 Akommen Nem sei se vale a pena Talvez só ter a fone Eu me saio, mas nada sai O seu rosto me distraio Igual um raio, encubro o disfarço Camuflo, disfarço, respiro Me fico, depois eu digo pro mundo Tudo em rosto e imagem Você me sorriu, você foi minha coragem Você me inimigo Como é que é? Oh, 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 oh Sei que tenta me vencer e acabar com a tensa Quando cheio do medo, tudo em diante não tenho fim Digo só no final do momento, talvez Mas a verdade não esconde minha timidez Eu carrego comigo De pensar em você Toda hora do dia eu carrego comigo A grande agonia da verdade não esconde Minha timidez Minha timidez Verdade não esconde Minha timidez Verdade não esconde Minha timidez A verdade é só minha timidez É todo o seu Carlos Coelho É todo o seu Carlos Coelho Minha timidez 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 Obrigado! Obrigado! Quem, pela primeira vez na vida, está assistindo um show do biquíni, levanta o braço. Jura que é a primeira vez de vocês. Sejam bem-vindos. Abaixa o braço agora. Quem está gostando de repetir a doze? Uau! E agora, uma terceira e última pergunta é a seguinte. Quem já segue o biquíni no Instagram? Arroba biquíni. É um bom número, mas eu quero convidar vocês que estão aqui agora, com o celular e tudo mais. Acesse lá o Instagram, marca o biquíni, marca suas fotos com o biquíni. Porque a gente só fez rede social por um motivo. Vocês, ok? Muito obrigado por essa tarde maravilhosa. Essa tarde de 40 graus, porque isso aqui ferveu hoje, caramba. Isso aqui ferveu mais do que lá dentro, no meio não, num jogo de galo e cruzeiro, sabe? Ferve muito mais, porque... Música é a única coisa capaz de encher um estádio e todo mundo sair feliz dele. Viva o Rock Nacional! Música é a única coisa que eu sou que me chuta e roda e go! Música é a única coisa que eu sou que me chuta e 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 me chuta. Música é a única coisa que eu sou que me chuta e 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 me chuta. Música é a única coisa que eu sou que me chuta e 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 me chuta. Música é a única coisa que eu sou que me chuta e 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 me chuta. Música é a única coisa que eu sou que me chuta e 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 o chão de alguém E o chão de ninguém E o chão de alguém E o chão de alguém Os dias estão correndo, os dias estão lentos Que no dia eu bravo um tiro Eu não sou ministro, eu sou do povo Eu sou do povo As leis, eu sou do povo Todas as mãos, eu sou do povo Eu sou do povo, eu sou sem ninguém Aqui embaixo Só do povo Aqui embaixo, as leis são diferentes Eu sou do povo, eu sou sem ninguém Aqui embaixo, as leis são diferentes Eu sou do povo Eu sou do povo Ninguém, ninguém Aqui embaixo, as leis são diferentes Quando eu sou do povo Eu sou do sein gang Aqui embaixo as leis Que leis! Eu peço uma salva de palmas Pra toda a equipe técnica do biquíni Eu falo de técnicos de palco, de som, de luz De montagem, merchan, produção Muito obrigado Apresentando nossos músicos Os convidados, Valmir Carvalho O saxofone Marcelo Magal No contrabaixo, o monstro E desde 1985 O biquíni é formado por Álvaro O Birita na bateria No sacrados, Miguel Flores da Cunha Na guitarra, Carlos Coelho Eu sou o Bruno Gouveia Nós estamos juntos há 37 anos sem parar Por um motivo só Por vocês daquela show gritando Biquíni Ainda é para sempre Nada é para sempre Tudo vai ser diferente Toda a tristeza um dia passa E um novo dia nascerá Que a verdade enfim prevaleça E a gente nunca mais se esqueça E o amor, e não o ódio Somente ele é capaz de uma revolução Que o preconceito seja derrotado Todo choro silenciado Só pra ouvir os valores do coração Que o presente, apesar de tudo Abra os braços para o futuro E o mundo inteiro se abraza E cante uma mesma canção Nada é para sempre